Foda essa fada, ela não é farsa Fica de fende na frente das falsas Fica fortuna quando tá focada Fala fluente, o francês da safada Não pensa que a bandida não vai revoar Na teta, a gatona vai te arranhar Não inventa, que ela queria te pegar Cê não aguenta, a gostosa sabe enrolar Não pensa que a bandida não vai revoar Na teta, a gatona vai te arranhar Não inventa, que ela queria te pegar Não aguenta, a gostosa sabe enrolar Foda essa fada, ela não é farsa Fica de fende na frente das falsas Fica fortuna quando tá focada Fala fluente, o francês da safada Não pensa que a bandida não vai revoar Na teta, a gatona vai te arranhar Não inventa, que ela queria te pegar Cê não aguenta, a gostosa sabe enrolar Não inventa, que a bandida não vai revoar Na teta, a gatona vai te arranhar Não inventa, que ela queria te pegar Não inventa, que ela queria te pegar Não aguenta, a gostosa sabe enrolar Só que é isso que não vendeu lá Não inventa, que ela queria te pegar E aí A CIDADE NO BRASIL